E aí pessoal, como é que tá? Acabou de nascer aqui um bezerrinho Vou dar uma encostada aqui pra ver Olha aí ó O bezerrinho tá tentando mamar E não tá acertando o peito da vaca Aparentando que é macho A vaca ainda tá com a placenta pinturada O bezerrinho tá tentando mamar na placenta Nem não, cara É macho o bezerro A vaca tá muito mansa Pensei que ela fosse me estranhar Mas aí ó o bezerro tentando mamar na mão dela Acabou de nascer e ainda não sabe como é a vida Mas dá certo, a gente ensina ele Olha o jeito que não tá o peito Essa vaca aqui provavelmente vai dar leite Aqui na fazenda agora Esperar aí uns dias Pra limpar o colostro E aí vamos começar a ordenhar O bezerro tá ali Aparecendo o pai né Quando tá esperando saber o resultado do filho Querendo saber O que é o toro é o pai desse bezerro Esse bezerro não é mais de inseminação não A vaca não tem um menção Vamos ver se a vaca não me botar pra correr Esse é que grande Parece que tem até o olho azul Tá com muita fome Ele E aí Tá sombra Bande Bande Isso cara, vai pra frente, meu filho, aí dá certo, vamos dar uma vaca aqui e botar o bezerro pra mamar, bora, ande, bora ali colega, bora aqui, bora, isso, vai lá, vai, vai lá, vai lá, vai lá, quando ele pegar eu volto a filmar, depois de muita luta, vaca amarrada aqui, o bezerro tá mamando, mamando não, quase, acertou onde é o peito, deixa eu sair de perto pra não atrapalhar agora, e é isso aí galera, daqui a pouco eu gravo mais, aí o bezerro já tá mamando todos os peitos, agora eu vou deixar ele sozinho aqui, ver se ele pega a filmar um pouquinho, tinha aprendido a mamar agora, ainda tá meio bebo, aí ó, não tá acertando 100% não, vai dar certo, não tá acertando 100% não, vai dar certo, não tá acertando 100%.